Agora Ramon bate a falta, Mauro Galvão de cabeça, desempata, Vasco 2 a 1. Tá procurando mais um gol. Daí a cabeçada e o gol! Gol! Mauro Galvão! A alegria de múmia dura pouco, dura um minutinho e meio. A falta cobrada pelo atacante Ramon passa por Mauro Galvão. Mas o gol vai para o zagueiro que fez o corta-luz. Depois de quase meia hora o jogo foi retomado. Aos 47 minutos, aproveitando uma boa oportunidade, o zagueiro Mauro Galvão mudou o destino do Vasco. Tava muito difícil hoje, o banco tava muito fechado. Mas o Vasco tem muita garra e conseguiu no final o gol. Graças a Deus eu tive a chance de fazer o gol. E premiou o time que não fez sacanagem. Os torcedores vascaínos carregaram o capitão do time nos braços. E já com a taça, esqueceram as amarguras causadas pela desorganização de mais um estadual. Aí Mauro Galvão, capitão do Vasco da Gama. Aos 36 anos jogando muito. Ramon, tem o Donizete, é com ele. Olha o Donizete de esquerda! GOOOOOOOL! Música Lançamento para a área, Luizão aí é perigoso, dominou o Mauro Galvão, fez a pinta, linda o lance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooooooool Música 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 O jogo é no estádio de São Januário, logo aos 3 minutos Ramon cobra a falta e Mauro Galvão faz de cabeça O Ramon bateu a bola no primeiro pau, uma bola difícil porque ela é uma bola que estava já quase na linha de fundo, ele bateu bem, eu saí de trás e acabei conseguindo surpreender a defesa do Curitiba 1 a 0 Vasco O jeito é Mauro Galvão deixar a defesa e dar um pulinho até a área do Grêmio para decidir o jogo, 2 a 1 de virada, uma vitória que mantém o Vasco no rumo da classificação Segundo tempo, Mauro Galvão de cabeça aumenta, 3 a 1 Mas o Vasco tem zagueiro bom da cabeça, não é Mauro Galvão? Mauro Galvão, capitão, aos 16 minutos Música 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 Com 10 jogadores para cada lado, sobram espaços Mauro Galvão enxerga o buraco e lança Zezinho O atacante que pela primeira vez joga no Maracanã, mata o peixe Música Música Olha a Zé Maria para fazer a cobrança Gede na área, Wagner também Tem um levantamento, olha o Mauro Galvão Gol Do Vasco Juninho na cobrança, mais um cruzamento, Mauro Galvão Gol É do Vasco Mauro Galvão Numa jogada muito treinada no Vasco da Gama Essa cabeçada de costas do Mauro Galvão Foi o décimo segundo gol de cabeça do Vasco nesse campeonato Juninho joga a bola em Mauro Galvão 1x0 1x0 Resultado que classifica o Vasco Obrigado.